Viajando os 7 mares, conheci meu capitão Calvones, e junto com ele, a tripulação dos guris. Guinness, com o seu poder do meteoro, e aquele grito, Cori, meteoro! Cori, com a sua magma, usando o poder do perna longa, onde se enterrava e buscava mais poder. Gabs, e a sua ausência. É, vai, vamos concordar, ele não era um dos mais presentes. E com isso, veio o nosso amigo, Jazz Ghost, com o seu poder em Jabas 2006. E com isso, veio momentos incríveis. É, tipo aquele quando o Jazz encontrou o Solzones e falou que ele era um capitão falido. Vocês lembram disso? E o nosso amigo Jazz confiou a conta Jabas 2006, para deixarmos ela uma das contas mais poderosas do Blocks Fruits. Então, família, já deixa aquele gostei, se inscreva no canal, e vamos continuar essa saga. Eu quero ver! Quem tá comigo, comenta aqui embaixo! É os guris! Ai, ai! Chegando na mação da tartaruga, com esse poderoso Jabas. Vamos falar, a skin do Jazz é bem da bonitinha. Olha só o shortinho. Ó, ó o tenizinho, ó o tenizinho dele, ó. Ó, e olha o pentinho no bolso. Ele é diferenciado. Só que agora, nós temos muita coisa pela frente. Muita coisa, porque essa conta tá se tornando uma conta forte e valiosa cada dia que passa. Só que tá precisando de um negócio aqui, vocês sabem. A CDK é algo fenomenal. Você quer ajudar Jabas a conseguir a CDK? Comenta o seu nick do Roblox aqui embaixo. O nick que tiver mais curtida, você vai ser chamado pra me ajudar a opar essa conta e pegar vários itens. E a gente também vai te ajudar. Como que você faz pra ter mais curtidas? Pega o link desse vídeo, entrega pro seu amigo e fala, curte o meu comentário. Dica, hein? Você vai ser chamado. Vamos rodar uma frutinha aqui. Um waterfato. Frutífero. Parabéns. O que que vem aqui? Fala aí, Zioilis. Fala, boizão. Fala, boizão. Deixa eu ver. Coisa boa? Hum... Uma bocaria. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue armazenar, pelo menos? É. É. Eu quero passar por esse portal. Mas para passar por esse portal, eu preciso derrotar Rippie Indra. Será que nós vamos conseguir? Eu vou atrás desse cálice. Vamos atrás do cálice. Vamos. Vamos. Chama. Vamos derrotar o Rippie Indra. Mano, será que eu consigo? Mano, será que dá pra derrotar? Não, eu logo com a minha conta. Eu logo com a minha conta. Eu logo com a Spock. Me leva lá pro castelo. Tá, peraí então. Peraí. Ó, ó. Eu vou ficar ali dentro. Mano, isso é complicado. A gente não tem... Quer ver? Cadê? 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 Microsoft. Mano, a gente não tem tanto amigo, né? Então o que a gente faz? Logo a duas contas. Ai, meu Deus do céu. Roblox. Cuidado pra não o quê? Morrer? Não, relaxa. Aqui, ó. Já tá vindo, ó. Já tá vindo. Chama. Chama. Mano, dropamos o cálice. Cadê meu mouse, velho? Bugou meu mouse, velho. Vocês viram? Servidores. Ó, mas assim. Eu tenho que derrotar o Ripindra sozinho? Chat, sozinho? Com a conta do Jess? Sozinho assim? Forever Alone? Não precisa... Ou só vocês deixarem na raspinha do tacho? Tô chegando, tô chegando. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Tá. Que haki que eu tô? Tô com o amarelo. Precisa de qual? Qual que precisa? Do rosa? Tá. Onde que eu mudo o haki? Eu esqueci. Tá. Aqui, claro. Ah, precisa do... White Sky? É o Winter Sky? É isso daqui? É? Tá. Então bora lá. Bora ativar. Onde que é? Onde que fica o rosa? É o da lateral aqui? Não, aqui é o verde. É o de cima, né? É o de cima, é o de cima. Tá. Eita, mano. O Ripindra vem. Alexa, parar. Tá. Beleza. Já tá verdão. Agora, mano, o Jess segura o cálice na mão. E ele segura o cálice na mão. E segura o cálice na mão. Mano, já pensou a vir a mini-ouro já? Já pensou a vir a mini-ouro? Meu irmão. Meu irmão. Se vir a mini-ouro, a gente vai ficar boladão. Nossa, tu não é acreditando. Mano, mas foi fácil. Ô, deixa eu explicar. Eu que tenho que dar o último hit? Como que é? Ou eu tenho que dar um tanto de dano? Eu tenho que dar uma... Faz o seguinte. Deixa eu dar um pouco de dano. Tu tem que dar 50k de dano, mais ou menos. Tá, então deixa eu dar os danos. Ó, beleza. Deixa eu dar os danos. Deixa eu dar os danos. Cadê? Cadê ele? Então toma, boizão. Já chego te carregando. Vai contando, chat. 3 mil de dano. Ai, 3 mil de dano. Aqui, ó. Mais 4 mil. Aí, aí, corre, corre. Galera, entra aqui pra dentro. Ó, mais 4. 8 com 3. 9. Tá, tá. Preciso de uns danos ainda. Preciso de uns danos ainda. Cadê ele? Cadê ele? Girei de novo. Meu irmão. Toma. Mais 3 mil. Ai, tomei, tomei, tomei. Cadê ele? Aqui, ó. Pronto. Agora aqui. Levantei, suspendi. Suspendi, mais 4 mil. Pera aí. Ah, dá pra ver ali em cima. Quanto de dano. Pera aí, galera. Pera aí. Toma. Nossa, tomei, tomei. Mano, ele me acertou. Ele me acertou. Cadê ele? Cadê ele? Cadê tu? Toma, foi. Errei. Nossa, pera aí. Agora ele vai tomar. Ele vai tomar de novo. Toma. Aqui, ó. Ó, girei, 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 girei. Tomou. Ele já tomou quanto de dano? Ele já tomou 50 mil? Quarenta e pouco, tá? Beleza. Agora ele já chega aqui, ó. Chamei ele pra dançar. Chamei ele pra dançar. Toma. Ripindra. Atualiza o Blox Fruits logo. Toma. Aqui, ó. Vai atualizar o Blox Fruits. Vai, família. Já pode atacar. Já dá ali. Já dá ali. Traz aqui. Tem que ser aí fora? Traz pra dretro. Não tem que ser dentro? Meu irmão. Chamei ele pra dançar. Chamei ele pra dançar. Chamei ele pra dançar. Toma, moleque. Ai, ai, ai. Pera aí. Vou chamar ele pra dançar de novo. Chamei, 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 chamei. Rodei, rodei, rodei. Toma mais. Oxi. Mudou de forma? Ele tem duas formas? Eu não tenho que dar dano nessa forma também? Morri. Galera, morri. Deixa eu dar um daninho. Deixa eu dar um daninho. Meu irmão. Eu tô nervoso. Tô nervoso. Ó, pera aí, pera aí. Cadê ele? Cadê ele? Não levanta ele, não. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Ó, chamei, chamei. Girei, 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 girei. Toma. Mano, tomei. Morri de novo. Morri de novo. Mas se eu tivesse de Buda, eu acho que era mais fácil. Aí, errei. Vocês levantaram ele. Não. Mano, mano, mano. Pera aí, deixa eu chamar ele pra dançar. Chamei, 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 chamei. Toma. Cadê ele? Toma. Mais 3 mil de dano. Errei esse. Nossa, 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 nossa. Toma. Toma, moleque. Deixa eu ver. Ah, dropei Elmo da Valkyria, mano. Queria mini ouro. Pra mim veio Elmo da Valkyria. Mas é um item que não tinha nessa conta, né? Coisa boa, coisa rara. Coisa boa, coisa rara. Tá, derrotamos o Hippie Indra. Agora, o portal ali, ele tá ativado pra nós. Ô, tira a V4 daqui, por favor. Deixa eu ver. Ah, agora o portal funciona, moleque. Agora o portalzinho tá funcionando daquele jeito. Vamos ver onde que é o próximo. Quantos a gente tem que derrotar desses daqui? Ó, espera aí, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Aí, aí, aí. Boa. Ah, você tá aqui. Boa. Vamos lá, vamos lá. Turtle, vamos pra Turtle. É mais fácil ir pelo portal agora, né? É, agora a gente pode utilizar o portal, meu irmão. A gente pode utilizar o portalzinho, tá entendendo? Tá entendendo o portalzinho? Onde tá? Onde tá ele? Onde tá esse inimigo? Esse cabra, el safadón. Onde estás, cabra safadón? Onde, onde? Ô, essa conta aqui tá ficando cheia dos itens. Tá ficando cheia dos itens. Pode falar, não tá? Tá ficando cheia das coisas, mano. Tem fruta permanente. Tem alma das valquírias. Acharam? Onde que tá o mano? Olha os tentando a fruta da massa, ó. Ah, vai. Acharam? Ou não? Mano, eu tô perdido. Eu tô na porta da mansão, tá? Quando vocês acharem, vocês me falam. Quando vocês... Por quê, mano? Eu não sei onde que tá, ué. Quando vocês querem que eu adivinhe o qual. Vocês querem que eu tenha o poder da adivinhação? Achou? Acheu? Acheu. Ele achou. Eita, ó, bugou a sombra. Bugou a sombra. Olha o... Aí, Ripindra. Por isso que você perdeu a luta ali, ó. Ó o bug, ó o bug. Olha o bug. O que que é isso aqui no chão? Meu irmão. Tá, tá onde, galera? Eu não tenho o manto do Katakuri. Vamos lá, vamos lá. E vamos. Vambora, vambora, vambora. Tontim, Tontim. Quem que é? Quem que é o vacilão? Ah, é o vacilão. Então toma aqui, ó. Ó, ó. Deixa eu dar dano, galera. Deixa eu dar dano. Tá, beleza. Agora aqui, ó. Toma. Deixa eu liberar... Deixa eu liberar poder. Deixa eu liberar poder. Beleza. Agora eu vou chamar ele pra dançar de novo. Aí, ó. Ah, não deu, mano. Pera. Quero chamar ele pra dançar uma vez. Pera aí. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma aqui. Agora aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Rodei. Eita, eita, eita. Olha isso. Eita, nós. Que boizão brabo. Tomou. Cadê ele? Cadê ele? Galera, pode bater, eu acho. Pode bater. Ou eu tenho que dar o último? Eu tenho que dar o último? Então... Então deixa que eu elimine ele todinho. Pera aí, então. Deixa que eu elimine ele todinho. Já tá quase, já. Aqui, ó. Agora aqui, ó. É o C. Nossa, eu girei, girei muito. Girei muito. Boa. Agora já vem aqui. Toma. Ah, ele fez errar esse daí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Boa! Missão concluída. A lua cheia atravessa as nuvens. Ilha da Miragem. Será que devemos pegar a raça V4? Qual? Qual raça V4 a gente deve pegar? E família, espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver todo mundo comentando o link aqui embaixo. Pega o link desse vídeo e fala pros seus amigos curtirem o seu comentário. Porque eu vou chamar você pra vir jogar comigo aqui em vídeo pra ajudar a conta do Jazz. Tá certo? Então, bora! É a sua chance. E cada dia que passa, o jegue do YouTube tá ficando mais forte. Clica nesse vídeo aqui e veja o que a gente fez na conta dele. Clicou? Eu tô te esperando lá. Tá certo? Clicou? Então vamos pra lá. Tchau. Tchau.